Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo hoje vocês conferem mais aventuras de H11 a 1 E vamos vendo o que vai dar, vamos buscar treta galera, treta, tetas, tetas tem aqui já, é treta Galera, pra quem não sabe eu tô no servidor Another Day, eu tô no mesmo servidor que eu fiz o guia de sobrevivência Do tutorial que eu tô fazendo pra galera que tá começando e galera que pediu, que comprou o jogo há pouco tempo Ensinando, e eu acabei fazendo essa bonequinha aqui, ensinando como é que faz o ar, que é flecha E eu acabei utilizando ela pra cuidar da quantidade do vídeo daqui Então vamos vendo o que vai dar, cara, nasci em G9, tô indo pra Cranberry G9 é próximo de... eu tô nesse ponto aqui, eu vi um barulho aqui estranho pra caralho Parecia flecha Tô em G9, na estrada de W Greenhorn Road, indo pra Cranberry, beleza? Bom, vamos vendo o que vai dar, vamos buscar arma, suprimentos e tretas Cara, é... eu tô fazendo um sorteio também de H1Z1 Que tá no meu canal, na página do Andarilho, lá tem todas as inscrições Aqui no vídeo também tem a descrição do sorteio, tá? Vai acontecer no dia 28 desse mês de julho, tá? E eu gostaria que todos vocês participassem Quem já tem um jogo, participa novamente Chama um amigo de vocês que não tem pra poder participar Vai que ele cagão e ganha Ó, já achei munição aqui, cara E eu não posso deixar de agradecer a participação de todos vocês no canal É muito foda Muito obrigado por todas as participações de vocês nas lives também Nos vídeos, nos comentários, nos compartilhamentos, nas redes sociais Você que tá se inscrevendo agora, muito obrigado, seja bem-vindo Então vamos seguindo em frente, meus amigos Vamos ver o que vai dar aqui na frente Pausa para o café Tem que ter... Não sei se vocês repararam, mas tem um bug, ó Quando eu entro aqui, o som do ambiente sai Tipo, lógico Eu tô lá dentro do ambiente, fechado Não é natureza Olha a tumbleira ali, tumbleira ali Hello? Barry? 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 Oh, killer! Come aqui, mano Come aqui, meu amigo Come aqui, mano Cuidado, cuidado Dois meninos lá Oh, tá chegando uma galera Você quer ser meu amigo? Dois meninos lá Você quer ser meu amigo? Oh, 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 oh Hello, brother Colota, BR? Colota, BR, é isso aí Fala aí, BR Beleza, cara Onde a junta aqui, então? Oh, tem um caos aqui, cara Vamos matar esse caos Caos? Oh, meu irmão Beleza, beleza Cara, vamos pra Cranberry, então? Nós dois Nós três, quer dizer Bora, então Que delícia, cara Vem cá, gringo Vamos pegar esse gringo primeiro Vamos pegar essa criança Vem cá, gringo Vem cá, gringo Vem cá, gringo Vem cá, meu amigo Eu só quero falar Vem cá, meu amigo Vem cá, gringo Caralho Caralho Não tá acertando o cara nele Tiro nele Ah, deixa ele pra lá, cara Deixa ele pra lá É uma criança Coitada, coitada Vamos pra Cranberry, meus amigos Vamos pra Cranberry Deixa, deixa Oh, BR, BR Deixa o Deixa o gringuinho Deixa o gringuinho Relaxa É só um molequinho Porque tá com pena dele, cara Vamos, vamos Cranberry por aqui, né Se eu não me engano, né Pegando essa estrada aqui Pegar essa estrada aqui Esquerda, né Então vamos pegar a estrada de volta ali Vocês acompanharam? Vocês estão no Skype? Não, estamos no jogo mesmo No VoIP O microfone do outro amigo ali O caos Tá muito baixo Né Opa Ó, tem pé de cabra aqui Pra quem tá desarmado Vamos É, eu sei Se eu tô pegando arma aqui Pra se encontrar alguma coisa Aqui na frente, cara De arma, comida Que eu tô precisando Beleza Vamos É, deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Não Bom, vamos seguindo em frente, galera Vocês estão com arma aí Ou você tá de arco e flash Todo mundo Só de arco Ah, então tá beleza Então vamos Vamos pegar essa estrada aqui G9 Eu tô Eu tô de machado Ah, então tá de boa Vamos direto, então Ó, tem um Tem um, ó Tem, tem zumbi ali Ou é player Tem, ó Tem player naquela casa ali, cara Aqui, tem player Dois players Tem um aqui naquela casa ali Vamos pegar esse puto Vamos pegar esse puto Calma, é aquele da frente ali Pra ele estar com mais loot, hein Você pode não me matar, por favor? Esse aqui Hey, BR Oh, você é friendly? Ok Dendente Dendente Venha aqui Press F6 Press F6 F6 Uau, 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 uau Zumbi me bateu Não sei como F6 Stop, stop and press F6 Stop and press F6, meu amigo Oh, tá me batendo, tá me batendo Pega ele, pega ele, galera Pega esse gringo Filha da puta Filha da puta Deixa eu recuperar aqui a vida Filha da puta Tô sangrando também Que cacete Cadê o gringo? Quem é o gringo? Que eu não sei agora Quem é o gringo? É esse aqui? Dendente Dendente É o Dendente Pega ele, galera É o caramba com a medida vermelha Tem dois gringos Dois gringos Vou morrer Ah, filha da puta Ai, filha das puta Nossa, tem dois gringos, galera Faz o seguinte Corre pra montanha aqui Pra gente recuperar Pra gente não se ficar Não se separar, galera Puta que pariu Cadê vocês, BR? Chega aqui, meus irmãos E cada um foi pra um lado, galera Puta que pariu Cada um PS de gringo agora Que se dane, velho Ei, gringos Madfuckers What the fuck Wow, matou amigo Puta que pariu Caralho, caos Que merda O que mais você quer Continuar com as pessoas É uma pessoa Eu quero te matar Ei, Maximum Você quer ser meu amigo? Meu amigo Não Você chama me uma p*** Oh Você quer ser minha p***, p***? Ah, você quer ser minha p***, p***? Ah, você quer ser minha p***, p***? Surprese f6 E eu não vou te matar Vem aqui, gringo Não, cara Eu não sou gringo Eu vivo na América, mano Oh, você vive na América? Oh, gringos Você é gringos You're not gringo Gringay Do you know? Do you understand? Gringay Do you understand? Gringay You know what If I'm so gay Come over and suck my dick Whoa You didn't expect that, right? No, I did expect that Whoa, did you expect that too? Whoa, I bet you don't Oh, come here, man Whoa What do you think about Brazilians killing you, man? What do you think about it? Um Do you like it? They rarely ever do Do you like it? Yeah, do you like it? Brazilians are so bad You miss so many arrows Oh, yeah Come on Come on Ah, that's a shoot you and me Ah, filha da p*** Come here, gringo Are you mad that you keep missing? Yeah, man Come here, bro Come here, my friend Come suck my dick Come suck my dick Whoa Come suck my dick, man Come suck my dick now, you b***h Except that it was three versus one No, no, no You didn't say that before So Let's see, let's see There's one right here Don't cry Don't cry Don't cry, gringay Don't cry, gringay Shola, shola mais Wow Wow Filha da p*** Oh my God They have more friends Oh, American Army Oh, American Army Motherfucker BR, chega aqui, meu irmão Caralho Oh, you need to call their friends, huh? Pussy juicy Oh, they're not my friends Bitch, you had your friends here Oh They, you know what? They were my friends too Ven, 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 ven You didn't even talk shit Because you did the exact same thing Oh, you can't, you can't, you can't Ui, to la merda, to la merda Bex, chega aqui, meu irmão My dead corpse Ah, caralho Esses gringos são f***s Vocês viram o que eles fizeram, cara? Vieram com mais amigos Oh, my God No céu Lamborghini, Mercê You, 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 you so thirsty Now it's time for us to kill you Don't be my friend, friend Don't be my friend To sempre seguido por si Duas crianças Wow Cara, se eu parar aqui Eu vou me f***er Eu tenho que dar um olhé Nesses gringos aqui E pegar eles de longe Calma aí Aqui Tem que ser aqui, ó Tem que ser aqui, ó Ai, errei Ai, caralho Não tô sangrando F***, galera F***, 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 legal F***, f***, legal Eu tô sangrando Que nem um porco Eu não posso dar mole agora Aqui, tem que ser aqui Sertei um nele Tô na merda, cara Tô na merda Eu vou me matar, b**** Tô sangrando Que nem um porco Hum, errei o tiro Caralho Eu vou morrer pros gringos De novo, não Matei você Mas Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou matar Eu vou morrer Eu vou matar Caralho BR Isso BR é tiro aí, cara Mete o pé, cara F***, galera É sinistro Esses gringos andam junto Aqui nessa base Eu não sabia Eu não conheço o suco direito Mas vamos em frente, galera Vamos fazer a segunda parte aqui Vou seguir pra Vou continuar a aventura pra B9 Oh, pra B9 Vou continuar a aventura pra Cranberry Já fui me pra Nasa de Vale Vou continuar a aventura pra Cranberry Tô longe agora Vou acionar seu lugar mais próximo E continuar pra lá, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Não perco a outra parte Foi bizarro Encontrei dois BR Eles morreram Eu matei o gringo Chegou mais gringo O garoto que tava sendo perseguido Trouxe mais amigos Pra matar a gente E conseguiu matar, cara Bom, o que importa é a diversão Muito obrigado a todos Que estão assistindo esse vídeo Muito obrigado a você Que tá sempre acompanhando o canal Muito obrigado Não deixe de curtir esse vídeo, galera Se você gostou Não deixe de compartilhar com seus amigos E de se inscrever no canal Pra continuar acompanhando a série de H11 E outros jogos Que vem por aí Muito obrigado Um forte abraço